E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos envernizar essas madeiras aqui com o verniz PU da Dry Labs. Um produto de alta qualidade, nós vamos falar para vocês aqui no início o que nós fizemos. Isso aqui pessoal, era uma porta de veneziana. Então, foi dada a dica para tirar, colocar esse acabamento aqui e vai ser colocado um vidro. Então agora a gente lixou, removemos o verniz antigo e agora vamos introduzir aqui o verniz PU da Dry Labs. Vou mostrar para vocês aí. Fica comigo até o final, deixa aquele like e compartilha esse vídeo para mais pessoas aí. Tchau. 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 Pessoal, para vocês que estão curtindo esse vídeo aí e vendo como ficou tão lindo aqui, essas portas. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi feito. A gente não mostrou o passo a passo porque essas portas foi para o marceneiro. E aí o marceneiro cortou aquelas venezianas antigas e colocou essa moldura dessa madeira. O engraçado é que esse detalhe mais claro aqui não foi proposital. Isso aconteceu e acabou dando um charme aqui no nosso serviço. Essa madeira foi colocada dessa cor porque não se encontrou a madeira da cor antiga, que é o cego. E essa aqui é cacheta. Ficou esse amarelinho aqui e aí a gente gostou, o cliente gostou e pediu para deixar desse jeito aí. Ficou muito bonito. Agora eu vou abrir e vou mostrar como foi feito o sistema interno. O sistema interno foi feito da seguinte forma. Aqui foi colocada essa baguetezinha aqui e a moldura ficou na frente. Então o vidraceiro colocou o vidro aqui e pregou a moldura e o vidro ficou fixo. Eu vou aproximar a câmera agora para mostrar para vocês. Como vocês podem observar, foi colocado essas cantoneiras aqui. Essas cantoneiras foram colocadas tanto embaixo quanto em cima. Como você pode observar aqui. Para que? Para que tenha sustentação e a porta não venha empenar futuramente. Tá bom? Então ficou dessa forma. Colocou a moldura aqui. Cortou aquelas venezianas antigas. Colocou a moldura. Colocou o vidro. Colocou o vidro. O vidro é um translúcido. Eu não sei se é assim que se diz o nome. Mas ficou assim, ó. Muito topo. Nós utilizamos aqui para envernizar as madeiras o verniz PU70 baseado. O verniz de alta qualidade. Que trouxe essa sofisticação aí no resultado final das nossas portas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.